e ficamos num lugar meio hostil não aí eu tô acompanha o canal sabe que recentemente estive nesse local e aqui a gente pegou um skillifixo porém nosso querido Fabrício aqui que está retornando né ativa ele não sabe que é um skillifixo porque ele não esteve presente comigo nas oportunidades Exato engraçado que nós é contra o sol né você nem pode ajudar isso né Beleza então vem para cá é o seguinte galera no vídeo que eu mostrei esses skillifixes havia vários skillifixes aqui isso aqui estava correndo água isso foi semanas atrás e agora a gente passou aqui e vimos que tem uma porcinha de água aqui ó e aqui foi um dos pontos onde eu peguei muitos desses skillifixes o que que eu vou fazer aqui é não sei se vocês estão aí não sei tinha morobasso também junto e aí como Fabrício também não conhece nunca viu seria essa oportunidade né caso a gente mas ele é muito diferente ah bem diferente é assim o pessoal eu costumo falar chamar e falar que é beta mas não é beta entendeu mas é porque ele lembra o beta por causa das babatana entendeu eu vi até que enquanto estava com você eu vi que mexeu ali acho que porque assim pode se morobar entendeu sim sim eu vou fazer aqui deixa eu passar a peneira vamos ver se a gente pega barulho de avião né aonde ele tá já é outra história é vamos ver se a gente pega aqui é bem possível que você tem algum peixe aqui por conta da força e tudo mais por causa da aglomeração eu tô vendo tipo um choro né tipo um eu tô ouvindo um barulhinho cara a nossa mano que bicho é esse cara tá doido olha isso cara olha o tamanho cara é uma barata d'água sim caralho nunca tinha visto esse tamanho não nossa achei que era até um bicho totalmente diferente caraca eu tomei um susto nossa não tá bem olha também separata cara tá lá merda nossa senhora tá agora nós consegue ver os ferrão mesmo tá vendo tá bem de pertinho que eu posso aproximar para a galera ver aqui ó achei que dá medo velho dá medo velho pô achei que era qualquer outra coisa que susto pensa você entra aqui na raposa aqui ó é isso é aqui vamos focar nos peixes agora não vê nenhum que ele fez fabrizio veio morobá tá aqui ó filhotinho que ele foca é um filhotinho morobá de alguns aí mas é bastante cabocinha tá vendo que é um monte de cabocinha até mais morobá aqui ó tem alguns ali ó segura aí segura aí entrei o que a gente vai fazer é porque a água parou de movimentar porque parou a chuva vamos despejar lá de cá que era para cá que estava ruim tá lembra tem até um monte ali ó pulando olha verdade pegou nem um que ele fez eu acho que eu não vou conhecer esse peixinho não não pegou agora exato é pode ser que não tem mais nenhum pode ser que a barata d'água tem predados morobá tinha que tivesse talvez com medo que tinha mas vamos passar aqui de novo vai que talvez só uma questão de local ó ó é não não veio não veio aquele ficho não três morobázinho bom que já faz salvamento também é mais um tempo de vida né vamos achar um outro talvez pode tá acordada o do mato ali não pegar um pouco de lá para cá tem sabidinha e aí a buyer então isso que eu tava e eu acho que eu não vou conhecer ele não é só do quim de fiche como quim de não ele 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 tipo que ele que ele mesmo é só que não sei não significa o que ele que tá pensando na real não faço a mínima ideia que seja aquele tá ligado em inglês no final do que expõe um L aquele aí fez exatamente mesmo escrito só que não significa o que significa em inglês é e aí é de outra língua é aí que desaparecida mas significa outra coisa é legal é só que você vai ficar me devendo pelo jeito mostrar um peixe novo é e o bicho cara olha só cada água escura ele fica a água coca-cola já viu a receita não é na receita só água que dá onde vem a nossa e depois bota o show é o soro né sei lá que o que é exato bota as coisas lá e aí e aí e aí e isso que tu falou que tinha aqui hein mas você não tiver cara só que assim eu passei só para ver assim aí eu peguei eu soltei tá nem filmando na hora tô achando que eu vou ter que assistir o vídeo mesmo isso tudo é para ganhar like cara para ganhar visualização o que não me mostrar o peixe pessoalmente e eu tenho que assistir o vídeo para mim ver ele ah tá não eu queria mostrar pessoalmente para a galera ver se tá relaxando cara aí vai ter pô confia pegou peguei olha o tanto de peixe só não é que ele nenhum deles morobá olha só que tem uma coisa triste né porque estão vindo com o local que vai secar depois de um tempo então assim vamos dar muita coisa para eles não o que ele fez faz sentido porque o que ele fica ele vai botar os alvinhos dele e aí na próxima chuva ele restaura né no caso volta volta a nascer filhotes ó e aí e aí ó e aí e aí e aí ó é e aí que realmente significa aquilo É, isso aqui é peixe das nuvens, ou peixe de alguma coisa assim, peixe do céu, exatamente. Essa aqui é uma região que tem deles, entendeu? Ó! Ó, não foi? É, foi. Olha! Não, não é por sinal, acho que ainda não. Só quando seca, nada, Fabrício. Só morobar e ficar bolja até agora. Foi o vento, pensei que era bicho. Morobar. Impressionante, velho. Um fiozinho de água que é um peixe, velho. É, assim... Impressionante quando é um peixe maior ainda, né? Mas... Eu tô vendo ali, ó... Opa! Ali, realmente. Deixa eu dar um jeito de passar por aí. Ufa! Cheguei. Aqui tem tudo pra ter eles. O problema é que eles não estão pegando, né? É que eu peguei um morobar sem medo. O tamanho do morobar que eu peguei aqui. De boa ali. De boa nada. O problema é que esses morobados desse tamanho aqui, ó... Como isso que ele fez tudo, ó. Eles predam. Eu sou predadores naturais do que ele fez. Ele é o tamanho do barrigudinho, mas, né? Ele... É... Ele é como se fosse um barrigudinho. Só que ele é meio roxo. Um vermelho vinho. E alguns detalhezinhos, cara. Ele é bonito, cara. Tipo um mato grossozinho? Não. Não chegando no mato grosso, não. Ele é... Parece um barrigudinho. Só que bonito. Ó... Passando aqui em outro lugar. Acabamos de avessar peixinhos aqui. Não o quilifiche, pelo que eu percebi até agora. Mas, como é o local que tem o quilifiche, provavelmente... Talvez. A gente conseguir pegar um, né? E além desses peixinhos que estão aqui. Cara, vamos abrir o fio. Os peixinhos se movendo aqui. Exato. Quando ele estava passando o trem... Dá uma corridinha. Então o que aconteceu ali, ó. Verdade. O que eu vou fazer? Vamos investigar nessa macega aqui. Alguma coisa? Nada. É baratinho. Muito inseto, Fabrizio. E o medo de espelhar no pé? Aliás, mexeu ali. Vamos embora. Estou mexendo aqui, mas... não mexendo nada. Quer ver alguma coisa passar assim, ó? Não. 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 Está com medo de marcar. Saber isso. Peguei. Peguei... É ele? É ele. O Morubá. Eu segurei a onda, senão a galera já ia sair dessa cena. Vocês iam pular 10 segundos e não queria ver mais, não. Mas galera, deixa o like aí. Olha só. Morubázinho. Muito comum na região, né? Vamos embora. Vai, gente. Muito braga. Caraca, a gente viu um monte, vai, passando. Mas só pega isso. Pedra. Talvez... A gente passa um estado de borda sem ter muita vegetação. Aqui, rapaziada, dá um passo, você afunda um metro. É. Desquié aqui mesmo. Cheguei o quê? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Vai rodinho? Não, parece um Morubá. Esse tá mais escuro. Não, tá bem escurinho. É um Morubá. Um Morubázinho. Outro. Tem bastante. Imagina o quanto que esses bichos não come o que ele fecha. Deixa eu precisar aqui ainda. Tem chão. Aqui... De repente vai que... Deve dar uma façadinha pra ver se essa cena acontecer. Ser bom não ter filmado. E... E... Alguma coisinha? Vi alguma coisa aqui. A brisa. Pega lá o potezinho. Pega lá. Pega. Nem ferrando. Sério, cara? Sério. Pega. Ele tá me vendendo esse sonho aí de ver esse peixe. Já tem uns três dias, quatro dias. Foi a última gravação, eu acho. É. Acho que foi do último vídeo. Potinho. Deixa eu pegar uma Coca-Cola aqui. Um chá fé. É um chá fé, né? Porque essa qualidade aqui... Isso aqui nem chama de... Olha. Que coisa boa. Um cházinho, olha. Ele mesmo, velho. Fala que é ele. É ele. É ele. Vamos dizer. Vou te mostrar e você vai me dizer. Se caso você pegasse ele, você ia confundir com algum peixe. Olha. 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 Cadê? 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 Consegue ver? Uai. Você já viu esse peixe? Ahn. Pô, mano. Parece um e tu vira. Não. Parece não. Parece sim. Bota na água aqui então pra você ver. Vamos ver ali. Que tu vira diferente essa, hein? Não, cara. Porque tava as babantando tudo juntinho. Ah, tudo encolhido. Exato. Mas enfim. Põe a mãozinha embaixo aí, olha aí. Observe aí. Deixa eu ver se tem... Aqui tem mais. Tem outra aqui. Acho que essa aqui é a fêmea. Cara. Acho que é a fêmea essa daí. Ahn. Tem girino. Cara, sei lá, velho. Parece... Não sei se você bota o girino. Mas nunca vi esse bicho aqui mesmo não. Parece um barrigudinho mesmo. A cara dele parece um barrigudinho. É. Só que as caudas dele é meio diferenciada. Isso. E são diferentes mesmo, né? Deve ter uma fêmea e outra é macho mesmo. Porque essa aqui tá bem baixinho. Esse daí, na verdade, ele tá com a ponta da cauda arrancada. Não sei porquê. É, deve ser isso. Mas ele tem mais barbatana. A de cá, ela tem um detalhe. Ela tem menos barbatana. É menos colorida e tem uma bolinha preta no meio do corpo dela. Que indica que ela é a fêmea. Cadê? Filma aí desse lado aí. Ela tá pro seu lado. Tá aqui, ó. Essa aqui é a fêmea. Você vê se você tá focando? Que bonitinho, cara. Tá tudo escuro. Deixa eu tirar o óculos. Meu Deus. Espera aí. Agora o sol pode vir. O sol pode vir agora. Vem à vontade. Olha lá vão ter. Agora foi pra um pouquinho pro lado. Vou girar no potinho. Cara. Legal, né? Esse peixinho aqui, velho. Viu? Nós pescamos, nós fizemos pesca de peneira por vários anos e nunca pegamos. E nunca vi essa miserinha. É. Enquanto você tava comigo. A partir do ano passado eu vim. Exato, né? Mas também foi na cagada. Diferente, cara. E não pode ter em casa isso aqui? Não. Por quê? É expressamente proibido pela lei brasileira. Esse peixe é nativo? Nativo. Ah. Nativo. Ele é um nativo, só que é um nativo que dá mais problema que qualquer outro nativo. Sério? Sério. É proibida a comercial... Desse... Desse tamanzinho? É proibida a comercialização, a criação, a captura de qualquer espécie de killifiche de origem brasileira em território nacional. É proibida. É. Vou devolver então, tá? Isso aí. Vai devolvi-lo. Olha que legal, cara. Diferentinho. Mas eu achava que era um pouquinho tipo assim, tá ligado? Maiorzinho. Não, ele fica maiorzinho desse tamanho aí. Ah, chega esse tamanho. Já achei desse tamanho aí. Aí dá pra ver ele melhor ainda. Sim. Entendeu? Exato. Mas que legalzinho, cara. Ele tem uma bolinha, né? Duas pintinhas também. Sim. As pintinhas, as traços assim. Essa daí é a fêmea que você tá olhando. Olha o macho daqui, ó. O macho ele é o outro aí. Sim, sim. Que é totalmente diferente, né? É a batana maior, mais de estrada. Ele é mais de estrada, exato. Caramba, que legal, velho. Então esse aqui é o... Killfish, né? Killfish. É quase um hit kill. Quase um kill. Vixe. Até que enfim, conheci uma nova espécie. Fiquei nem sabia o que tinha aqui. Que dá um velho do caramba. Dá. Então pode soltar? Soltar mais. Pode. Pode soltar mais no matinho aí. Aqui é a região dele. É, solta mais lá no matinho. Já que aqui tem Morobá, né? Nossa, foi pra vida. Solteamos ele. Esse aí. Legal, cara. Então, gente. Chegamos ao fim. Ó. Rapaz, eu sei ainda. Chegamos ao fim. Você viu? Conseguimos. Depois de tanto esforço aí que nós andamos pra cacete nesse trem aqui. Pra ele me mostrar esse peixinho. Achei legal, diferente. Nunca tinha visto. Eu acho que assim, pro retorno seu aqui no canal, eu acho que seria interessante te apresentar esse peixinho. Mostrar. Exato. Mostrar algo diferente, né? E também porque a gente tá procurando fazer vídeo e a gente não tá conseguindo muita coisa. Então foi o que rolou. Exato. Mas é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Né? Você falou, pô, o Fabrício voltou. Aquele amigo teu que gostava das minhas participações, né? Voltou. Olha que legal. Compartilha com ele. Já avisa ele, né? Fabrício é de volta. Exatamente. Não sei por quanto tempo, gente. Não é eternamente, mas a gente tá de volta. Exatamente. Pagando bem que mal tem, né? Mas é isso. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto, é nóis. Tamo de volta. Rapaz, eu sou um finalizador bom pra caramba. Que bom, que bom. A gente precisa disso. Precisamos disso aqui no canal. Meu Deus do céu. Que qualidade. Tchau. Amanhã! Obrigado.